Gente, eu estou aqui no segundo andado, o edifício Itália, mais precisamente no Tírculo Italiano, deste prédio gigantesco. O edifício Itália fica bem aqui, olha, na confluência entre a Avenida Ipiranga, que é onde está passando os carros que estão subindo para a consolação, e a Avenida São Luís, ele fica exatamente na esquina, gigantesco, em datas especiais, todas essas capas são retiradas e ele fica absolutamente iluminado, é um ponto aqui da cidade. Ali no fundo tem a Igreja da Consolação, aqui é o prédio do antigo do Hilton, para você ter uma ideia, que hoje é um tribunal, o Hilton foi lá para a Marginal, e essa é a minha rua, veja você, a Major Sertório, está aqui. E esse prédio, para mim, ele é especial, não só porque, enfim, é italiano, tudo isso, e onde fica o Tírculo Italiano, não. Eu estudei aqui, italiano, 40 anos atrás, e vou dizer uma coisa para vocês, está completamente modificado. Em breve, eu vou mostrar para vocês lá dentro, além do Teatro Itália também, que fica lá embaixo, e mais para frente, vamos lá no Terraço Itália. Isso aqui é um vídeo apenas de apresentação do início da conversa que eu estou tendo com eles, está certo? Pronto, e aqui está exatamente a confluência das ruas, e essa escada leva até o cavalinho ali, e é uma coisa linda, 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 linda. E aqui é a Avenida São Luís que eu falei, porque ele fica exatamente na confluência da Ipiranga com a São Luís. E aqui é o edifício Itália, o edifício Itália. Então, vocês não perdem por esperar, vocês não perdem por esperar, que até eu, que já conhecia, com toda a mudança que teve, já até me emocionei. Vai ser legal, está certo? Um abraço, até a próxima.